Hoje eu sei que eu tô virando aqui pra medo Eu tô aqui, aí filmando, viu? Eu tô fazendo... Você tá vendo ele? Tá vendo ele? Não tá vendo? Levanta aí De quem é esse, Nath? Esse tá Pra mim Tô filmando aqui, viu? Pra ver quem tá aí, ó Fazendo alguma coisa que eu tô errado, viu? Gustavo, já guardou seu caderno? Quem quer largar? Sem esperar a água Quem quer largar pode ir Quem quer largar pode ir Quem for esperar pela água, espera Então senta, espera pela água Tem quem for esperar pela água se sente Quem for esperar pela água se sente Pronto